mas aí depois tudo começou a fluir até pra ganhar dinheiro com música vamos ver mas só fazendo show fazendo show, vendendo merchandising inclusive por favor, comprem lá na laja lajarecords.com por enquanto sim e tem físico também? tem CD, tem adesivo a camisa não sei se tá lá ainda mas vai estar mas CD, adesivo, cartaz com certeza tem lá na laja CD vende bem ainda? mas o Mozini que é um grande empresário da laja record ele falou que tá vendendo bem ele falou, cara, vamos fazer vinil tá vendendo bem e tem de colecionador porque o CD ele fica um pouco no meio do caminho ele nem é prático mais e nem é um souvenir maneiro como o vinil é mas não parem de comprar CD continue comprando CD é, compre mas CD pela pela passagem de tempo ele já não seria item de colecionador também já? sim, mas ele não é tão maneiro de você ter em casa como um objeto de colecionador como um vinil é maneiro, né? é mas assim tem gente que já cresceu e não pegou o vinil de cara, né? só pegou o CD é que eu acho que hoje em dia não tem mais gente com tocador de vinil do que de CD, né? CD especialmente não é mais difícil já não tem no computador é e daí só quem tem um DVD e quem gosta de som mesmo normalmente ouve vinil, né? fita cassete também eles estavam voltando tem gente que lançam fita cassete é, eles estavam voltando PoliSom lança cassete a DeckDisk lança vários cassetes é é, eu acho que é mais um uma lembrança do que qualquer coisa tem alguma conexão? não sei eu vi alguma coisa assim e nos streamings? tem também? tem, tem Apple? tem nessas porras todas o disco tá disponível aí qualquer plataforma digital dessas aí ok, entendi mas digital deve ser não é melhor digital do que físico? você não tem os dados das vendas assim, né? não, tem os dados os plays, né? e aí eu ah, tem de quantas vezes foi tocado? é, tipo YouTube assim sim, aí cada vez que toca a música você recebe eu ganho uma merreca uma paradinha é e quantas pessoas são na banda? então gravando mesmo um núcleo duro assim em três eu, o Bento o outro certo, obrigado valeu, falei e o Zé Ruivo só que aí teve participações Back In Vocal Cordas a banda que vocês têm era grande aí no show como a gente dobra muita guitarra no disco e tem o Moog também que o Zé que toca teclado também gravou o Moog aí a gente levou uma banda grande tinha oito pessoas que aí tinha eu eu cantando tocando guitarra o Zé Ruivo no teclado e o Bento na bateria mais o Marcel Adalto do Zé Maria que era uma banda lá de Vitória muito boa por sinal no Moog o Bruno Serrone no violoncelo a Manu e a Dani Moraes nos backing vocals e o Xande Barcelos na outra guitarra aí ficou uma banda grandona nunca tinha tocado com tanta gente e ao vivo assim ao vivo não achei muito foda tocar com um monte de gente próximos shows você quer manter uma banda mais reduzida assim? vai depender do cachê do contratante é se não tiver tanta grana aí leva uma banda um pouco menor se for um show mais mais grande e tal aí leva a banda completona e tá uma procura legal assim de show já? cara tá daqui a um tempo a gente já vai sair tocando por aí tipo uma treiné mesmo assim pô irado pô parabéns vamos ver se eu tenho idade pra isso mas é um rock soft mais né? é um soft rock não é um rock pesado não ele tem momentos que ele fica tem guitarra mais pesada mas não é mas não é tem direito autoral não, mas você escuta daí a gente vê sua reação não, aí vai ele vai ser conseguido eu vou jamais falo isso mas é meio na berlinda né? total tipo assim ler o meu roteiro é horrível isso mas eu fico olhando se lendo aí outra pessoa se é obrigada a falar legal legal essa música aí legal é porra canta aí então vai Furlan tá bom sim, mas a galera do rock perdeu um pouco né? daquela coisa meio rock and roll né? atitude rock and roll assim né? dos achos de rock das antigas outra de rigor não, mas tu sabe isso que eu tô falando tipo como é que era o nome do cara lá? Axl Rose Didi Allen Didi Allen? é quem é esse? não, mas Didi Allen entra coisa de cocô e xixi que eu acho já não gosto tipo Ozzy o verdadeiro rei do rock and roll Ozzy né? o Axl o Axl ele eu li a biografia do Slash tem tempo já na época que lançou acho e o Axl ele já tô vendo o segundo o livro do Slash ele já aí eu passei a respeitar que eu tinha uma antipatia pelo Axl Rose pelo fato de ele ser muito estrela assim né? mas ele já era uma estrela quando ele trabalhava numa videolocadora ele já era um estrelono assim aí foi pô, aí sim mas o que ele fazia na videolocadora? não, teve uma época que ele tava não, ele trabalhava na videolocadora ele e o Slash trabalhavam na mesma videolocadora mas o que ele fazia de estrela na videolocadora? ah, então mas aí não necessariamente lá mas nessa época só quis dizer que ele tinha um emprego comum e já se comportava como uma estrela do rock e nessa época ele tava sem casa e ele tava dormindo no sofá da casa do Slash e aí o Slash morava com a família ainda tinha a mãe a avó e tal e o Axl ficava dormindo até muito tarde assim, tipo até 3 horas da tarde sei lá e aí um dia eles estavam indo pra locadora lá trabalhar o Slash dirigindo ele resolveu dar um toque pro Axl não acordar tão tarde porque a avó do Slash queria ver TV e tava lá um corpo lá aí ele falou pô, então e ele fala um livro pelo menos que ele foi muito suave assim cara, não tem problema você dormir até tarde e tal mas se você puder não dormir até tão tarde porque como você tá na sala minha avó ela quer ver TV e é a única coisa que ela faz assim, tipo então se você puder levantar um pouco antes tal, não sei o que o Axl começou a ficar meio puto assim de tá sendo criticado e tá e ele se jogou do carro em movimento pô, esse é um xilique profissional esse é um xiliquento porra é quando a pessoa não aguenta mais verdadeiro eu não tolero nenhum tipo de não nenhum tipo de contrariedade se não for do meu jeito o tempo inteiro eu vou me jogar do carro em movimento tinha um filme que a gente viu que era isso, cara bem ruim, né? não lembra quando a Jess não trouxe aquele cachorrinho aqui? meu Deus mas um filme eu vou falar isso foi spoiler não vou falar o nome mas é o cara decide não ser mais amigo do outro cara o cara fala sem dar nenhum motivo e aí eles moram numa cidadezinha e o cara fala você vai falar vou falar, cara foi o filme que a gente falou no último programa sim, mas aí o mote do filme é o cara uma hora do filme o cara fala cara, eu não quero mais você fale comigo é isso não tem explicação pô, mas é muito cruel é cruel mas é o mote do filme mas aí o cara fala não quero que você fale comigo e é isso e se você falar de novo comigo cada vez e o cara é músico violinista, né? cada vez que você falar comigo eu vou arrancar um dedo meu fora eu vou cortar um dedo não, mentira não existe? existe então, agora a gente não pode falar o nome mas é um filme que vai estrear agora em fevereiro muito bom depois eu te falo o nome vou cortar um dedo fora cada vez que você for falar comigo você vai ser o culpado por não ter eu não criar mais nenhuma música não ter mais nada entendeu? tipo, eu amo entendi é, bem xiliquento também eu perdi um amigo pra igreja já ele virou crente e parou de falar comigo caramba parou de falar com você? parou parou mas, por quê? não sei, ele entrou pra igreja mas ele não fala de jeito nenhum com você? não se eu encontrar na rua e falar oi ele fala mas não conversa mais a gente era muito muito unido assim, né ir na casa um do outro direto tal não sei o que e aí obviamente se encontrar com ele na rua ele não vai sair correndo mas é quase isso é doido tinha um moleque também em São Isaac que era meio que foi meio isso ele tocava com todas as bandas também é, ele começou a ir pra igreja pra tocar é, então e aí se convertei tipo assim mudou completamente de um mês pro outro assim é não, ele começou a ir frequentar a gente tocava né, violão na época ele ficava fazendo as músicas lá tal, não sei o que e aí ele começou a frequentar a igreja aí eu falava porra, por que você tá indo pra igreja cara que isso, é maluco e aí ele não, eu vou pra tocar porque lá tem uma galera pra tocar tal, não sei o que beleza mas aí quando ele ficou convertido mesmo aí ele cortou relações total e teve uma vez que aí a gente isso era antes da ir pra pra universidade pra UFES e aí ele passou eu não passei aí depois eu passei no ano seguinte e a gente estudava no mesmo centro assim, eu na comunicação ele na economia na época a comunicação ficava no mesmo centro da economia e aí uma vez tava rolando um trote uma galera cheia de gente assim e eu encontrei ele pô, e aí beleza não sei o que e ele ah, tudo bem a gente conversando assim uma hora a gente teve que pra passar de uma muvuca assim, cada um pra um lado quando chegou do outro lado da muvuca eu não vi ele aí eu achei pô, a gente se perdeu um do outro aqui na multidão aí eu fiquei procurando na hora que eu vi ele tava meio que andando rapidasso assim na direção aposta assim fugindo de mim literalmente caralho pô, fala com o fone aí cara às vezes é difícil confrontar o passado né, você representa talvez um passado que ele pô, ele não podia ter falado pô, tem que ir ali valeu tem que ir ali valeu Gustavo talvez o cara tenha ficado chocado e a reação dele sem ele saber foi fugir na hora entendeu já fez isso com alguém? não, jamais fugiria na rua só me escondo às vezes uau nossa eu tava assistindo um corte aqui você também tava vendo? se você quiser ver mais cortes como esse se inscreve aí no nosso canal de cortes porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro peraí eu? 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 O que é isso?